Salve, muitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! História completa de Hora de Aventura, versão 2019. É do canal Hora da História Conversa Tum. Eu acho que eu já vi um vídeo lá, foi inclusive, se eu não me engano, desse canal aqui que eu vi pela primeira vez falando sobre apenas um show, que inclusive eu também estou assistindo lá na Twitch, o link está na descrição, caso vocês queiram assistir comigo lá também. Mas eu estarei vendo esse vídeo agora com vocês naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Pra poder entender e conhecer também a história de Hora de Aventura, né? Quando eu terminar, no caso, apenas um show lá na live que eu estou fazendo, tá? Eu vou fazer uma enquete, provavelmente talvez seja esse que vença, tá? E aí eu estarei vendo esse daí com vocês também, mas hoje eu vou conhecer um pouco da história vendo o vídeo desse camarada, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! Olá, meus queridos, aqui é o Nadote, e esse é o resumo da história completa de Hora de Aventura. Beleza! Porém, ele é o resumo lá de 2019, então ele não tem os dois especiais que HBO Max lançou no ano passado, e nem os dois próximos que ela vai lançar ainda esse ano, claro. Mas esse é um excelente resumo pra você entender a genialidade e a profundidade do universo de Hora de Aventura. Beleza! Então, vamos ficar tranquilos que quando lançar os dois especiais esse ano, eu vou fazer uma versão estendida, completa, cheia de detalhes da história de Hora de Aventura, aquele vídeo bem longo que vocês adoram assistir. Beleza! E eu quis trazer esse vídeo pra combar com diversas histórias dos personagens de Hora de Aventura que eu tenho feito, e é muito legal, se você gosta de Hora de Aventura, vai ter muito conteúdo nessas próximas semanas aqui no canal. E é isso, se preparem que a aventura vai começar. Vamos lá, vamos ver essa parada aí pra ver se é bom mesmo. É outro desenho que eu tô doido pra ver, assim como apenas um show, e agora eu tô realizando esse sonho, né, do apenas um show. Vamos ver como é que é isso aí. Começaremos então com a importantíssima frase do Lich, antes de haver o tempo, antes de haver qualquer coisa, existiu nada. E antes do nada, existia monstros. Oxi! Essa frase explica que existia algo antes da criação do multiverso, um mar de monstros, entre eles o Galorg, o Golbi, quem sabe o Lich. Ninguém sabe quem os criou ou de onde eles vieram, mas foi de um acordo entre eles que nasceu o multiverso como ele é conhecido hoje. Basicamente um Big Bang. Mas, na Dote, o que seria um multiverso? O multiverso nada mais é do que um conceito de vários universos coexistindo. Imagine que são várias bolhas, e em cada bolha existe uma realidade que é paralelo à realidade da outra bolha. Em Hora de Aventura, o multiverso imaginado pelos monstros primordiais é composto por um vasto, talvez infinito número de dimensões, nas quais cada uma possui um universo. Uma delas é a dimensão da Terra. Outras dimensões incluem o plano astral, a dimensão de cristal, o Lamp Space, a Noitosfera, a Cidadela e muito mais. E meio a esse complexo sistema de dimensões, está a Sala do Tempo, do Prismo. Quando aconteceu esse Big Bang em Hora de Aventura, além de criar a realidade, isso também criou a magia. E com ela, seres cósmicos e poderosos, como o próprio Prismo, a Coruja Cósmica, a Morte, o Golbi, cometas catalisadores e muitos outros. Depois de alguns bilhões de anos dessa explosão do Big Bang, formou-se então a Terra. Que tem como base quatro poderosos elementos, fogo do Big Bang, formou-se então a Terra. A impressão minha é essa parte aqui da Terra, desse universo de Hora de Aventura, tá quebrado, é isso mesmo que eu tô vendo? Que doido, mano. Que tem como base quatro poderosos elementos, fogo, gelo, doce e gosmo. É, quase um avatar, mas só que não. Ah, e também tem o caroço, que é a antimatéria, mas eu vou falar disso depois. E de geração em geração, cada um desses elementos são incorporados em magos, conhecido como os Elementais. Os cometas catalisadores vêm à Terra a cada mil anos e trazem consigo algum grande agente de mudança, para o bem ou para o mal. O cometa assume uma cor diferente toda vez que ele atinge a Terra. Até agora, quatro foram retratados. Um verde, um amarelo, o azul e o roxo. Há 65 milhões de anos, o cometa verde, também conhecido como a personificação do Lich, foi um desses cometas que veio para a Terra. Quando o mago elemental do gelo, chamado Urgens Evergreen, percebeu que estava vindo ali a destruição basicamente da Terra, ele construiu uma coroa para tentar impedir isso. Essa coroa concederia o seu desejo mais profundo. E adivinha? Ele não conseguiu usar a coroa, e ao invés disso, seu aprendiz chamado Gunter usou. E o maior desejo do Gunter não era destruir o cometa e salvar a Terra, mas sim se tornar o seu mestre. Então, no momento que ele pôs, ele ficou todo louco, começou a crescer barba e soltar gelo, etc. E foi a partir daí que a coroa ficou infectada com os poderes elementais de gelo. E é por isso que o primeiro sintoma de todo mundo que usa a coroa é obter esses poderes de gelo. E também perder um pouco da sua sanidade. Pouco não, bastante. Golbi é uma das criaturas mais poderosas do multiverso inteiro. É a representação do próprio caos. Ele vive em uma dimensão desconhecida. E sem razão aparente foi até Marte e tomou a existência da Margols, a esposa do Magic Man. E desde então, ele tenta de todas as formas trazer a sua esposa de volta. Mas Golbi é tão poderoso que nem o desejo do prismo funciona. Conhecido também como o destruidor de mundos, Ogalorg dominava o Sistema Solar e era temido como uma criatura histérica e cruel. Sem precedentes por mais poder, ele tentou absorver o cometa catalisador amarelo que estava a caminho da Terra. Mas Abraham Lincoln, o rei de Marte, viu o perigo ali e não deixou que isso acontecesse. Então, Golbi, 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 usando a sua espada flamejante, derrubou Ogalorg na Terra. E a atmosfera comprimiu o ser em um pequeno e fofo pinguim, conhecido atualmente como Gunter. Ah, não. Sério? Desde então, ele viveu e acompanhou todo o desenvolvimento da Terra, sem ao menos lembrar que era um monstro terrível. Simon Petrkov era um professor de arqueologia muito inteligente. Em uma de suas expedições, ele encontrou o Ikiridium, artefato que se usado corretamente com suas gemas, pode criar um portal para qualquer ponto no multiverso e até mesmo permite a viagem no tempo. Nesse mesmo ano, Hansu Abdir teve sua filha como a humana, a Marceline. Eita... É muito aquela série Dark, sabe? Essa história? Meu Deus. Nunca era moderna. A magia do mundo praticamente não existia. Era considerada como um mito ou uma lenda. Nessa época, ainda existiam os quatro elementais. Mas eles viviam como excluídos e tinham seus poderes extremamente reduzidos. Eles tiveram um presságio da chegada do Lich e de toda aquela guerra que ia basicamente destruir o mundo. Todos os elementais meio que assentaram o seu destino de perecer ali, né? Mas Patience, ou Paciência, a inimital de gelo não quis morrer e para se salvar, se congelou em um barco no meio do mar e caiu lá embaixo d'água. Não se sabe exatamente a origem da Guerra dos Cogumelos, mas o evento que marca essa guerra é a explosão de uma gigantesca bomba nuclear. O conteúdo dessa bomba é esverdeada e cheia de rostos. Esse verde é semelhante ao cometa catenalizador verde, pois a bomba é quem traz a reencarnação do Lich para a Terra. Os efeitos dessa explosão são gigantescos. Mudanças climáticas, cidades destruídas... Todo ser que tem o contato com esse material radioativo da bomba se transformou em uma espécie de zumbi gosmento e verde. Os Ruzers, habitantes de uma terra que parece ser uma parte dos Estados Unidos transformada em formato de uma ilha. A famosa Terra de U, onde se passa a história principal do desenho e a casa dos nossos queridos heróis. Mas ao mesmo tempo que tudo isso de ruim acontece, uma esperança surge. Os elementos são resetados, a magia volta a existir com muita força. E algumas teorias sustentam que isso aconteceu pela chegada do cometa catenalizador azul, no mesmo ano da explosão da guerra. Esse cometa trouxe a vida, a esperança e um mundo devastado. E entre essas coisas boas, estava uma pequenininha borboleta azul, que é a primeira encarnação do Finn aqui na Terra. No mundo pós-guerra, Simon encontra a Marceline sozinha e... O Finn, no caso, é aquele menino que tem aquele gorro que parece que tem dois chifrinhos assim, né? Fiquei sabendo o que eu perguntei na live, né? Cuida dela. Eles viram os melhores amigos por anos. Com os poderes de gelo da coroa, ele consegue salvar suas vidas algumas vezes, até o momento que ele percebe que está no limite da sua sanidade e vai embora. Deixando a Marceline sozinha novamente. Ele até invoca o Hanson para cuidar da Marcy, mas ele age como idiota como sempre e piora tudo. Papai, você comeu minhas plantadinhas. Pela sua proximidade e saudades do Simon, a Marcy cria muita empatia pelos humanos e decide proteger os que sobreviveram à guerra. Que além de não terem nada, eram constantemente atacados por vampiros. Foi aí que ela se transformou em uma caçadora de vampiros. Pela sua natureza demoníaca, ela conseguia sugar as almas dos vampiros. Então, além de acabar com eles, ela sugava os seus poderes. Chubred Tom e seus amigos humanos, o chapéu de animais, constroem então um navio para partir da terra de U. E nesse dia, uma frota de vampiros ataca junto com o rei dos vampiros. Marceline fica e batalha com eles enquanto os humanos fogem. E no último momento, o ato final do rei dos vampiros é morder a Marceline enquanto ela fincava a estaca em seu peito. Fazendo ela, ironicamente, a rainha dos vampiros. Então, depois de uma longa viagem, Chubred Tom chega a uma ilha que seria chamada então de Ilha dos Fundadores. Sendo lembrado como um dos fundadores. Os humanos se espalham também entre as ilhas vizinhas e constroem um robô gigante que impede qualquer coisa perigosa de entrar. Mas também ninguém pode sair. Os que tentam fugir são inferiorizados e chamados de Hiders. Enquanto a tecnologia humana aumenta e cria seus humanos treinados com um chip na cabeça denominado Seekers. Responsáveis por não deixar ninguém sair. E é exatamente isso que a Susana faz quando ela vivia nas ilhas. Mas depois do incidente, ela perdeu toda a sua memória e não se lembra mais disso. Depois de um tempo que a bomba explodiu, a magia volta à terra. Assim como os elementos, revitalizando aos poucos aquele mundo destruído. Com o tempo, a goma que aparece em diversos lugares em U começa a ganhar forma. Bonibel Bovogan e seu irmão Ned são os únicos seres conhecidos que nasceram dessa conhecida como Goma Mãe. Desde o início, a Jujuba era fascinada pelo mundo e seu irmão era um tanto quanto frágil. Os dois construíram uma cidade ao redor de uma árvore que o Ned encontrou conforto em seu suco doce. Quando a Bonnie está na adolescência, ela cria alguns parentes, pois ela se sente só. O tio Gumball, a Lolly e o Shikla. As primeiras pessoas doces. Juntos, eles construíram a primeira cidade doce. Pequena, bonita e confortável para a vivência de uma pequena família. Mas Gumball tinha o desejo de criar uma cidade muito maior. Ele era meio sedento por poder e etc. E para isso, ele criou o Dum Dum Juice, uma solução que faz com que os doces se tornem inocentes e inofensíveis, com a intenção de tirar a Bonnie do seu caminho. Mas Bonnie descobre, revida e o Gumball prova do seu próprio veneno. É muito louco porque esses personagens que eles acabam virando estão presentes no primeiro episódio de Hora de Aventura. E isso é revelado quase no final da série. Você passa ela inteira assistindo sem saber da história por trás de tudo isso. Eu acho muito legal. A princesa Juba pega como inspiração a própria ideia do Gumball e começa a criar seu próprio reino doce, que se expande lentamente ao redor da árvore do Ned. No meio desse desenvolvimento do reino, a Juba conhece a Shoko, uma reencarnação do cometa catalisador azul anterior ao fim. Ela era uma ladra contratada para roubar o amuleto da Juba. Ela acaba conseguindo, mas na hora de escapar ela acaba caindo no rio radioativo, virando essa coisa aí maravilhosa. Nunca tive pesadelos com isso. Nunca. Ela acaba morrendo então no pé da árvore que se tornará a casa do Finn e do Jake. Enquanto isso, o Mark está desconfortável com a possível volta de Golby. E como prevenção, o Magic Man cria Marbles, um sistema de defesa que nada mais é do que a própria esposa perdida pelo Golby. Mesmo contra a vontade de seu irmão mais velho... O nariz do cara parece uns dois ovos, pô. Caralho. Nada mais é do que a própria esposa perdida pelo Golby. Mesmo contra a vontade de seu irmão mais velho, o Magic Man vai até o topo da montanha para instalar o sistema de defesa, mas o desejo sobre a imagem da sua esposa deixa tudo muito louco e dá tudo errado. Eles brigam e ela acaba caindo penhasco abaixo. O interessante é que a forma que ela se transforma é uma referência direta a Baphomet. A partir desse incidente, a personalidade do Magic Man muda drasticamente. E ele faz diversas coisas horríveis com seu próprio povo, o que é o motivo dele ser banido para a Terra. Eles constroem um teletransportador até para ele poder voltar, mas ele só funciona à base do amor. E por isso, o Magic Man acredita que ele está quebrado. Um pouco antes do nascimento do Finn, Lich está arquitetando o começo da sua destruição da Terra, crescendo as suas fontes de poder e etc. Quando um herói chamado Billy luta contra o vilão e dá uma voadora que o prende no coração da árvore do reino doce, onde agora está incapaz de fazer qualquer coisa, a não ser que consiga controlar a mente de alguém. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Joshua e Margaret, os pais do Finn e Jake, eram grandes investigadores. Em uma de suas aventuras, eles encontraram Warren Ampersand, um alien que pode mudar de forma conhecida também como Shapeshifter. Agora, olha a brisa. Ele fica viajando por dimensões e engravidando seres para posteriormente sugar a energia vital da sua prole e assim poder viver para sempre. Mano, como assim, bicho? E ele dá uma mordida na cabeça do Joshua, onde cresce um caroço. Nessa mesma época, a Margaret está grávida. E no mesmo dia que o Joshua dá à luz, por meio do seu caroço, ao Jake, a Margaret dá à luz biologicamente ao German, que é o irmão gêmeo do Jake por parte de pai. Isso explica a capacidade do Jake poder mudar de forma. São poderes herdados do seu segundo pai. Enquanto isso, nas ilhas onde viviam os humanos, uma helper, que é uma espécie de enfermeira, chamada Minerva Campbell, e um ex-vigarista chamado Martin Mertens, dão à luz a um menino vistoso, chamado Finn. Enquanto o Finn ainda era um bebê, pessoas envolvidas com as tretas do passado do Martin o atacam em sua casa enquanto o Minerva trabalhava. Vixe, que merda! Ele foge em uma barca enquanto está tendo uma tempestade. E para piorar tudo, o guardião da ilha tenta impedir. Martin luta contra ele e consegue danificar o seu olho. Então ele é jogado no mar, e a força do guardião caindo dentro do mar, leva a barca junto com o Finn para longe no oceano. Finn então sobrevive sozinho a uma longa viagem com sua varinha, que simplesmente produz pão infinito. E eu quero muito essa varinha. Após chegar a um, Finn é em... Essa varinha não ia dar muito certo comigo não, cara. Eu gosto muito de pão. Ainda mais com aquele pão de padaria que tem aqui, mano. Eu estou tentando parar, mas está difícil, mish. ...entrado bem... Como que eu posso dizer? Todo car... ...pelos seus então pais adotivos, Joshua e Margaret. Enquanto isso, a seeker mais poderosa da ilha, chamada Kara, é enviado à procura do Finn. Ela consegue chegar a U, mas sofre um acidente na hora do pouso, e perde toda a sua memória. Algo parecido acontece também com o Martin. Ele é encontrado por piratas, e também não se lembra de nada. Mas além disso, ele vira um completo babaca. Ele faz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que acaba sendo preso na cidadela. Que é simplesmente a pior prisão de todo o multiverso. Uma prisão que quem está lá, só está lá porque cometeu um crime cósmico. Então, olha só bem quem ele virou. Agora nas Ilhas dos Humanos, Dr. Gross, a líder do programa de buscas das Ilhas dos Humanos, começa a conduzir experimentos imorais, que acaba criando um vírus fatal, que leva a uma epidemia que atinge 62% da população geral. A taxa de mortalidade entre os Helpers, que são os enfermeiros, é praticamente 100%. Então, Minerva, que é a mãe do Finn, a última helper sobrevivente, envia o mapa do seu cérebro para o computador principal das ilhas, e cria uma rede de centenas de Minerva Bots. Ela simplesmente salva todo mundo. E os humanos que restam, então se concentram nas ilhas dos fundadores, deixando as outras ilhas quase que desertas. Menos esses malucões aí. Na terra de U, Finn e Jake se mudam para a casa na árvore após a morte dos seus pais, e ali começam uma vida de aventuras. É basicamente aí que a gente conhece o desenho de verdade. Um dia, eles vão para o Monte Craigdor, onde o Inquiridio estava naquela época. Depois de passar por todos os desafios, ele prova ser um herói de verdade, e como recompensa, ele ganha o livro. No centro da árvore, no Reino Doce, onde está aprisionado o Lich, o tão famoso caracol que aparece em todos os episódios, tem a sua mente controlada pelo vilão, que acaba conseguindo escapar. Mas antes do Lich recuperar ainda mais os seus poderes, Finn derrota usando o poder de... gostar muito de alguém, contido no suéter que a Jujuba o presenteou. Mas para estragar tudo, o Regelado deixa a Jujuba cair na poça de poder, permitindo o Lich possuir o seu corpo. Depois de uma luta de gigantes, e vários outros vacilos, e etc, a Jujuba volta ao normal, porém, ela não tem massa suficiente no seu corpo para virar uma adulta, fazendo ela voltar então a ter 13 anos de idade, a mesma idade do Finn. Rola uma pacarinha lá e tudo mais, uma paixonite, mas ela cresce rapidamente, e o Lich ainda está solta, possuindo o corpo do caracol. Depois de 200 anos fazendo muita loucura aqui na Terra, o Magic Man é levado a Marte para poder ser julgado pelos seus crimes. Mas ele na sacanagem troca de corpo com o Jake, antes de Abraham Lincoln perceber isso, ele acaba matando o Jake, e percebendo o que ele fez, vai até o 37º Mundo dos Mortos, e pede para a morte levar o Jake de volta, a vida. E em troca disso, ele dá a sua imortalidade à morte. Grob, 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 torna-se então o Rei de Marte. O Lich deixa o corpo do caracol, mata o Billy e possui o seu corpo. Finn, então, achando que estava ajudando o seu herói, que ele tanto admirava, junta todas as gemas do Inquiridium, e quando ele percebe, já é tarde demais. O Lich abre um portal para a sala temporal do Prismo, onde ele faz o seu desejo, a extinção de toda forma de vida. Porém, Finn e Jake que seguem ele até a sala, não morrem, pois estão protegidos dentro da sala temporal, e eles ainda têm os seus desejos para fazer. Para tentar consertar o ocorrido, o Finn deseja que o Lich nunca tivesse existido, o que é uma boa ideia, mas isso cria uma realidade alternativa, conhecida como Farm World, onde o Simon impediu que a bomba explodisse, o cometa azul não caiu na terra, e o Finn encontra a coroa, fica louco, e estraga tudo do mesmo jeito, explodindo a bomba, e liberando o Lich, que agora possui o corpo do Jake, que é um cachorro normal naquela realidade. Enquanto isso, na sala do tempo do Prismo, o Jake está lá assistindo tudo, e ainda tem o seu desejo para poder consertar tudo. Mas com a ajuda do Prismo, ele muda o desejo do Lich, fazendo o Lich desejar que o Finn e Jake voltassem para U, consertando a linha temporal deles. Porém, o Farm World continua existindo, e o Lich fica incapacitado de fazer qualquer coisa, na sala do tempo do Prismo. Como eu já disse no vídeo anterior, por volta desses anos, a Betty pula pelo portal temporal que o Simon abriu, então ela se dedica a salvar a sanidade do Rei Gelado, e trazer o Simon de volta. Finn descobre então, pelas palavras astrais do Billy, que seu pai está no lugar chamado Cidadela. Ele vai até o Prismo para ver se ele consegue ajudar o Finn a ir até lá, quando ele descobre que o único jeito é cometendo o crime cósmico. E o Prismo simplesmente fala, ó, tem um senhorzinho dormindo lá fora, que na verdade sou eu. Se você me acordar, isso é um crime cósmico. Eu vou deixar de existir por mil anos aí, mas tá de boa. E quando o Finn chega com o corpo do Prismo, o Lich, que até então estava desativado, mata o Prismo, sendo levado para a Cidadela, e o Finn pega a carona e vai junto, pra conhecer seu pai. E também impedir o Lich. O Lich começa a liberar todos aqueles criminosos para construir um pequeno exército. E o pai do Finn, que tá ali no meio, cara, ele continua sendo um completo babaca e não consegue nem lembrar que ele tinha um filho direito. E só usa o Finn para conseguir escapar. Ele acaba perdendo o seu braço, que estava com a espada de grama. Eita! Mas ele cai dentro da água e lá, o sangue, sei lá, alguma coisa daqueles guardiões, é uma gosma branca, cai no seu braço e nasce uma florzinha muito bonitinha. Não é nada a ver com o pico, não, né? Porque negócio de gosma branca... Meu, hein? Negócio esquisito. É maravilhoso do Lich com o Finn, que o Lich fala, fó, o Finn cai. E é muito louco. E isso acaba com o Finn usando o nutriente estranho que está dentro dos guardiões, transformando o Lich em um pequeno, grande bebê fofo e inofensivo chamado, agora, Sweet Pea, que é adotado pela Dona Tromba e o Senhor Poe. Parando pra pensar agora, isso foi uma decisão completamente irresponsável da parte do Finn do Jake. Meu Deus. A pós sua morte prismaciona o seu plano B, que é bem complicado e daria até pra fazer um vídeo à parte sobre isso. O que vocês acham? Mas ele basicamente manda o Finn e o Jake para o passado na sala temporal, onde ele ainda existia, por meio dos sonhos e a força da amizade que ele tinha com o Jake, criando estrategicamente duas linhas temporais do Finn e do Jake dentro da sua sala do tempo, onde um dos Jakes vira o próprio corpo do prismo dormindo e um dos Fins se transforma na espada Finn. Sem muito motivo aparente. Então, o cometa está vindo pra Marte dessa vez. Mas ele é um cometa falso, que na verdade é a nave espacial sendo apelotada pelo Martin, o pai do Finn, pra salvar o seu planeta que teoricamente estava sendo ameaçado. Grob, 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 Grob vai em direção do cometa sacrificando a sua forma e as suas cabeças acabam virando uma espécie de satélites ali na Terra. Elas ficam orbitando. Cara, o pai do Finn é o pior personagem. Ele matou o Glob. Ele matou o Glob por nada. Caramba, ele é muito ruim. E nesse mesmo ano, o Magic Man usa o poder do capacete do seu irmão mais velho para tentar se transformar no próprio Glob. Mas o que acontece é uma espécie de transplante de mente com a Betty porque ela decifra a mente do Magic Man e consegue liberar essa parte obscura da mente dele e eles acabam trocando de corpo fazendo ela obter todos os seus poderes e loucura transformando o Magic Man no Normal Man que agora não tem poderes e é muito mais legal. No ano seguinte, o Reino Doce está passando por uma crise. A popularidade da Juba com o Povo Doce está lá embaixo. Então o Rei de U meio que cria uma eleição no Reino Doce e ela se recusa a tudo isso e vai morar na antiga cabana do Gumball. O Rei de U governa até um tempinho ali mas o próprio Povo Doce se revolta contra ele e o Crunch joga-o em uma fogueira. Mano! Exato, ele é feito de cera e ele derrete. Caraca! Finalmente, o Cometa Catalizador está a caminho da Terra novamente, afinal já se passou mil anos desde quando o Cometa Azul que é a reencarnação do fim veio para a Terra. Mas temos um problema. Com isso, alguma consciência profunda do Ogalorg se manifesta no Gunther que mesmo sem saber o porquê se lança no espaço. Ele volta a ser o Ogalorg e absorve o cometa que está vindo mas ele é impedido pelo fim com o seu braço de grama. E então acontece o que eu julgo um dos melhores diálogos do desenho. O Cometa Catalizador se transforma em um ser que apresenta ao fim uma nova forma de existência sem toda aquela loucura do mundo terreno. Mas ele recusa e diz que já gastou muito do seu tempo ali no planeta Terra e quer saber para onde isso vai e aonde vai acabar. E mesmo o fim não aceitando o Marte aceita a oferta e some junto com o Cometa. Fim e Jake voltam para a Terra trazendo o Ogalorg que também volta a ser o Gunther. Enquanto isso na linha do tempo alternativa de Farm World o Ice Finn coleta todas as gemas necessárias para o Inquiridio abrir um portal para qualquer lugar no multiverso. Prismo então manda Finn e Jake para cuidar disso. Afinal foi meio que culpa deles, né? O braço de grama do Finn salva todo mundo novamente cortando a mão do Lich que cai dentro do portal e é espalhado uma cópia da mão dele em cada dimensão diferente. E uma delas é a realidade do Finn e do Jake normal. E ela acaba caindo bem em cima do Bimo. Tadinho. O Lich em si é derrotado por uma arma poderosa que o Prismo dá para eles usarem e a pedido do Finn normal o Prismo tira a dependência mágica que o Finn de Farm World tem com a coroa fazendo ele voltar meio que ao normal é porque ele estava bem bonitinho também. Então começaremos com as histórias que premeditam as duas minisséries Islands e Elements que na minha opinião são duas minisséries muito importantes para o desenho porque elas contam uma história um pouco mais complexa pela quantidade de episódios que ela tem para fazer isso. Então tudo começa quando a Patience desperta de um longo congelamento e vai atrás de encontrar as outras elementais Jujuba, Princesa de Fogo e Gosminha que até agora não entendiam muito bem dos seus potenciais poderes elementais que são incríveis. Imagina que louco você atirar um monte de Jujuba uau que poder incrível. Então a partir da espada do Finn que foi infectada com o demônio e os poderos de grama surge uma versão alternativa do Finn chamada Furn. Furn tem as mesmas memórias do Finn mas ele entra em conflito por não conseguir entender direito a sua existência e ele sente inveja do outro Finn principalmente causada pela influência do demônio de grama que o faz acabar brigando com o Finn e isso não acaba nada bem. Caraca! A partir do chip implantado na cabeça da Susana Ford que tomou um choque uma nave vem até o Reino Doce para buscá-la e o Jake acaba esmagando essa nave antes dela falar um negócio bem importante tá tudo bem mas por meio dessa nave a Júba e companhia descobrem a localização das ilhas e aí começa a aventura onde tanto a Susana quanto o Finn se deparam com grandes surpresas do seu passado e história Susana descobre que cresceu na ilha e era treinada para praticamente caçar e o Finn finalmente conhece outros humanos e principalmente a sua mãe bom mais ou menos é o mapa mental dela ali expressado virtualmente e ele acaba descobrindo muito sobre o seu povo de origem e desmistifica sobre a vida fora das ilhas para os humanos e ventes lá nesse meio tempo um bimo vira uma espécie de deus e uma vida de realidade virtual olha só olha o shape que ele tem cara meu Deus mas no final acaba abrindo mão dessa vida de popularidade e poder eu não faria isso voltando então para a terra de u depois de várias aventuras nossos viajantes encontram as coisas assim um caos e tudo isso por conta da patience novamente ela usa a bete como bateria para amplificar os poderes das elementais mas o rei gelado interrompe seu ritual o que acaba fazendo tudo sair de controle fazendo assim a terra de u ser dividida em quatro elementos cada elemental virou uma versão super poderosa e distorcida deles mesmos e todos os seres são infectados com o elemento da qual sua região está tomada perdendo a memória e mudando de personalidade tudo por conta do altíssimo nível de poder e magia que aquele ritual proporcionou Finn então trabalha junto com o rei gelado para salvar a bete eles conseguem e dão a ela o ikiridium de farm world para ela reverter o feitiço mas ela pira na batatinha como esperado e tenta criar um portal temporal para voltar no tempo e impedir que o Simon encontrasse a coroa assim ele nunca se tornaria o rei gelado mas é o próprio rei gelado que impede esse acontecimento que doideira e no plot twist maravilhoso quem salva todo mundo no final do dia é a princesa caroço pois o caroço é uma espécie de elemental também na verdade é uma antimatéria mais poderosa do que todos os outros elementos capaz de transformar as coisas de volta em sua forma original e é isso que ela acontece ela reseta a fisico-química existencial de toda a terra de U mas isso também reseta outras coisas como o chifre do docinho o Jake fica azul e o tio Gumball de família voltam ao normal depois de 800 anos enfeitiçados pelo Dundum Juice Gumball então começa imediatamente a sua vingança aliando o Fearne a seu propósito que virou um cavaleiro verde muito maneiro e construindo uma cidade industrial enorme e um exército extremamente rápido nesse meio tempo a mão do Lich que veio até a dimensão atual está causando pesadelos ao Sweet Peep que tinha uma grande chance de se tornar um vilão poderoso e eu acreditava muito nisso Finn está lá lutando contra a mão quando o docinho aparece na cena de batalha e ao invés dele se juntar com a sua versão alternativa do Lich ele a destrói com frieza e determinação de um justiceiro eu amo essa cena ela mostra o quanto que uma pessoa tem uma predisposição má pode ser cuidada com muito amor e virar uma pessoa muito boa então a Jujuba já sabe sobre a existência do Gumball ela até tenta fazer uma conciliação com ele mas não dá muito certo o Gumball ele joga sujo cara num pseudo alto de paz ele arma para a Jujuba e tenta enfeitiçar ela novamente com um Dum Dum Juice que acaba atingindo o mordomo menta olha só que bonitinho ele bebezinho isso foi a gota d'água para a Jujuba ela ficou iradíssima então a grande guerra doce começa uma épica batalha de exércitos armas estratégias cenas de ação e porradaria só que não o que acontece na verdade é que o Finn planeja uma solução melhor ele joga um suco de pesadelo no chão e leva ele Jujuba Fern Jake e Gumball para uma batalha no mundo dos sonhos genial cara e dá muito muito certo a Lolly desmascar o Gumball no último segundo e faz ele provar novamente do seu veneno e é declarado paz entre os reinos doces que é o reino da Jujuba e agora o reino da Lolly que é a Gumball mas no ato final de querer trazer Margles e Simon de volta Kingman e Betty usam a Naja como bateria para enfrentar o Gobi o Gobi que ideia é essa ele então desce para a terra Regelado Betty e Finn acabam sendo engolidos por ele Simon e a coroa voltam ao seu estado original fazendo então quem usar a coroa novamente ter o seu maior desejo realizado mas ninguém liga para isso por enquanto porque estão lentamente sendo esmagados pelas paredes e uma cena angustiante entre desespero e aceitação de morte enquanto isso na parte de fora Bimo descobre a fraqueza do Gobi a encarnação da discórdia só podia ser afetada por uma coisa a harmonia então todos os personagens cantam junto uma linda canção e abrem o buraco na barriga do Gobi que liberta Simon e Finn mas Betty fica dentro do Gobi com medo da coroa não funcionar fora dele então ela tenta algumas vezes desejar a destruição do Gobi mas isso é impossível até para a coroa então ela deseja proteger o Simon a todo o custo o que dá certo o desejo faz ela se fundir com o próprio Gobi essa nova criatura conhecida agora como Betty Gobi abre o portal e vai embora Jill então a coroa que estava dentro do Gobi cai e é usada pelo Gunter que incrivelmente deseja se tornar o rei gelado novamente por consequência de ter derrotado o demônio de grama no reino dos sonhos Fearne perde seu corpo e se transforma em uma semente que é plantada no local onde a casa na árvore foi destruída cresce então uma árvore gigante nos próximos mil anos após ouvir as histórias do fim os humanos decidem deixar as ilhas depois de mil anos que a civilização foi devastada caraca maluco finalmente os humanos voltam a U depois de mil anos desses acontecimentos sabemos algumas coisas que acontecem pela visão do Limo Hope e do Kuber o reino doce parece ter sido expandido com a união de Gambaldia mas agora ele está abandonado e o que parece uma atualização do guarda chiclete em formato de um prédio gigante andante guarda os cidadões do reino doce em cápsulas Juba sabe mais quem parece estar vivendo ali dentro do guardião o docinho se torna um gigante muito maneiro portando a arma antiga do fim que também ficou gigante os descendentes do Jake da Lady Iris se tornaram uma nova espécie chamada Pups que crescem muito em número tendo a sua própria civilização o Pup Kingdom monumentos gigantes do Finn e Jake podem ser vistos destruídos no chão na nova abertura que nos é apresentado Shermie the Cat e Beth the Pup Princess continuando assim o ciclo incessante de aventuras top obrigado demais por ter assistido esse vídeo até agora não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou se inscreva no canal e aquele beijo no seu coração de melão e tchau cara topzera demais topzera demais eu não vou lembrar de tudo porque é muito detalhe mas cara eu percebi que ele parece ser tipo o estilo do apenas um show mas ele me passou assim uma coisa mais adulta sei lá porque assim apenas um show é top eu amo esse desenho de paixão eu não vi tudo ainda já tem esse amor pelo desenho que eu estou vendo aos poucos lá na Twitch mas mano a impressão que eu tenho é que eles apelam assim claro pra nostalgia porque tem bastante nostalgia bastante coisa dos anos 80 90 tô falando isso mas eu não sou tão velho assim não enfim mas cara ao mesmo tempo eles são assim muito crianção os personagens principais pelo menos agora esse daí embora ele seja bem louco também os acontecimentos loucos e tal negócio de multiverso de mons demônio entidades e tal é uma pegada assim eu senti que é uma pegada bem adulta de certa forma embora assim em apenas um show embora os caras lá sejam mais crianção também tem uns conceitos bem doidos também negócio de mors também toda hora e nesse daí também parece que ele tem também eu achei muito da hora cara eu tô doido pra assistir esse desenho aí eu espero que na próxima enquete vocês botem nesse na moral porque esse daí é o outro que eu tô querendo ver também tem um incrível mundo de gamba também que eu tô querendo assistir cara tem vários desenhos que eu não consegui assistir nessa época que lançou tá ligado esse daí é um deles e eu espero que ele ganhe na próxima enquete mas gente o link é do esqueci o nome do canal agora que é um nome um pouquinho grande é hora da história conversa tum vou deixar aí na descrição do vídeo tá bom pra vocês darem uma moral pro cara lá gostei pra caramba desse vídeo tá de parabéns o conteúdo desse camarada aí muito bem editado muito bem explicado e só me deixou com mais vontade ainda de assistir esse desenho gente eu vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos se tiver mais vídeos desse canal ou de outros que vocês querem que eu assista com vocês deixa aqui nos comentários vê like ups e comentários aí pedindo se você sabe como funciona eu estarei vendo com vocês com o maior prazer deixa seu like se você ainda não deixou por favor se inscreva e ativa as notificações pra me ajudar tá bom vou ficando por aqui até a próxima e valeu